O pediatra explica que o corpo da criança é mais sensível ao calor. Elas desidratam mais fácil, pelo fato de que a superfície corpora delas é maior em relação ao peso, em relação ao corpo delas, do que quando a gente é na vida adulta. Então, a criança, nesses dias de calor, ela tende a perder água muito mais fácil do que o adulto e o jovem, por exemplo. E além do calor, a baixa umidade na região centro-oeste também favorece o aparecimento de doenças respiratórias e quadros de tosse, coriza e ressecamento das mucosas. Pode desencadear sintomas respiratórios, principalmente nas crianças que têm doenças respiratórias, por exemplo, crianças com asma, rinite, alguma outra doença crônica respiratória. Então, o fato de você manter a mucosa hidratada diminui a inflamação da mucosa, vamos falar assim, e isso favorece, isso ajuda a criança a não desenvolver o sintoma. A preocupação com a saúde das crianças aumentou ainda mais diante dos dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que informou que Goiás está entre os cinco estados onde as temperaturas vão ficar mais altas nos próximos dias. A expectativa é que elas fiquem 5 graus acima da média. Já o Cimego informou que em Goiânia a temperatura máxima pode atingir os 39 graus, enquanto que em cidades das regiões norte e nordeste do estado pode passar dos 41 graus. O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente divulgou um alerta para o enfrentamento do calor intenso que atinge o estado. É importante reforçar os cuidados com a hidratação das crianças. Entre as dicas está usar roupas mais leves e evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes. Um bebezinho de seis meses não vai saber se comunicar da maneira adequada. E aqui no Brasil a gente tem a mania de deixar o bebê sempre encapotado, enrolado em um monte de roupa. Então, ficar atento à roupa que seu filho vai vestir, sempre deixar uma roupa fresca do mesmo jeito que a gente sente calor, eles também sentem calor. E uma maneira de notar se seu filho está bem hidratado, é sempre ver se tem bastante saliva, se o xixi está abundante e claro e aumentar a oferta de líquidos conforme a necessidade.